Do meu coração deserto Você fez uma cidade Veloz, um amor esperto Total na cumplicidade Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos sorriu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Somo as noites acordado Só pensando em você Eu só penso estar com você Seja descomplicado Feroz e na hora exata Que não exista certo e errado Na lua, na noite prata Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos sorriu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti